Nesse vídeo, eu vou te mostrar o que fazer com o seu time de vendas pra transformar eles numa máquina de vender soluções. Se você tá cansado de empurrar o seu time e ver que os caras ficam toda hora oferecendo produto e você quer migrar pra venda de solução definitivamente, cobrando mais caro, vendendo menos tempo, maior taxa de conversão, fica até o final, porque eu vou te mostrar como é que você explode de vender e bate meta com facilidade parando definitivamente oferecer produto. O primeiro ponto que você tem que pensar quando a gente quer mudar a postura de um time é mudar a mentalidade da galera. Não adianta você tentar convencer o seu time a parar de oferecer produto. Você precisa mudar a mentalidade deles, porque tá aqui o probleminha. Eles acreditam que é mais fácil vender produto, por isso que eles oferecem apenas produto. Deixa eu te dar duas dicas importantes. Primeiro, se esse vídeo bater mais de 200 comentários, eu vou liberar uma ferramenta de inteligência artificial que vai te ajudar a montar roteiros usando o Spincelling pra vender cada vez mais. Então comenta qualquer coisa. Segundo ponto, já compartilha com pelo menos dois amigos que precisam vender mais, inclusive manda pro teu time. Eu pediria pro teu time de vendas fazer um resumo desse vídeo, porque essa é uma forma pra garantir que eles param de falar de produto e começam a olhar pra solução. Certa vez eu assumi um time de vendas aqui dentro da Growth Machine quando eu perdi um dos meus gestores. Eu percebi que a área não tava indo muito bem e que eu ia gastar muita energia pra contratar uma pessoa e depois modificar a área. E eu pensei assim, cara, e se eu tocasse essa área por um tempo? Se eu treinasse os vendedores com a mentalidade certa? E se eu ajudasse eles a terem mais resultado? E depois disso, eu trago um líder de vendas? Foi exatamente o que eu fiz. Eu fui pra dentro do comercial, eu treinei a mentalidade do meu time, eu mostrei como é que eles fazem pra não vender mais produto, eu preparei a cabeça deles pra eles quererem ter cada vez mais resultado, por consequência, a gente saiu de uma área que convertia menos de 10% para 47% de conversão no último mês enquanto eu gravo esse vídeo. Tiago, por que as equipes querem vender produto e não vender solução? Produto. Eu posso aprender as características do produto e fica muito fácil falar dessas características pro meu cliente. Quando eu falo de vender solução, eu preciso primeiro entender o contexto do cliente, entender suas necessidades, encaixar as características do meu produto em como ela resolve as necessidades do meu cliente pra finalmente explicar o que a vida do meu cliente se torna a partir do momento que ele trabalha comigo. Você concorda que é muito mais fácil explicar um produto do que entender como o produto ajuda o cliente? Se eu não mudar a mentalidade do time de vendas, não tem game. Agora, o que você precisa entender, você que é vendedor? Primeiro, as maiores transações, ou seja, os maiores valores vendidos, por consequência, as maiores comissões, só acontecem em venda de solução. Quando você vende produto, ele pode te comparar com dezenas de outros fornecedores que têm exatamente o mesmo produto que você pra oferecer pra ele. Quando você mostra a solução ou a transformação que o teu cliente experimenta a partir do momento que ele te usa, você vai pra um nível de jogo que poucas pessoas estão. Quanto menos concorrentes você tem, quanto menos pessoas vendendo solução, mais fácil fica ser percebido como diferente. Quando você mostra pro cliente que você resolve o problema dele, deixa de ser quanto custa e passa a ser quanto que ele vai ter de retorno. Quando eu vendo produto, eu comparo com diferentes opções e compro do fornecedor que vende o produto mais barato. Quando eu falo de solução, poucas pessoas estão competindo nesse nível. Ali você compete sobre o retorno do investimento. E a gente parou de falar o quanto custa e passamos a falar o quanto retorna. Parecido com investir na bolsa. Você não compra uma ação na bolsa pelo valor dela atual. Você investe numa ação na bolsa pensando no valor que ela vai estar daqui a algum tempo, fazendo com que o teu investimento retorne. Essa é a grande diferença de oferecer produto e vender solução. Agora o que acontece? Pra gente vender de forma consultiva, não é uma habilidade que você nasce sabendo. É algo que precisa de leitura, é algo que precisa de estudo e precisa de treinamento. Pra você dominar a venda consultiva, primeiro de tudo você tem que ficar muito bom em fazer perguntas e investigar cenário. Por que que acontece? Quando eu falo sobre vender uma solução, eu tô falando sobre explicar como isso se encaixa no teu dia a dia. Imagina que eu vou vender um carro. Eu posso simplesmente falar que o carro tem airbag, tração nas quatro rodas, que ele é econômico, que ele faz sei lá quantos litros por quilômetro. Tudo isso são características do carro. Agora eu posso perguntar pra você, onde você mora, quantas viagens você faz, qual a distância que você tá do seu trabalho, se hoje você tá feliz ou tá satisfeito, se é fácil ou é difícil estacionar o teu carro. E a partir da compreensão de todo esse contexto, eu vou falar, olha, o melhor carro pra você é esse aqui. Afinal, você vai pra fazenda, afinal você dirige muito na cidade, afinal você quer um carro fácil de estacionar, afinal você tem criança pequena. O que que eu fiz? Eu encaixei dentro do teu contexto a solução a qual vai fazer mais diferença e vai dar o melhor retorno e o melhor custo-benefício pra você. Não tem como você ser bom em venda de solução sem capacitação. Você precisa dominar escutativa, você precisa dominar venda consultiva, você precisa dominar spin selling, você precisa dominar a capacidade de construir rapport e empatia. Todas essas ferramentas são fundamentais, tanto pra você compreender cenário, quanto pra você propor solução. Tem um problema que acontece antes de você começar a investigar. Toda vez que você para na frente de um cliente, ele fica inseguro se ele pode confiar em você ou não. Se você é uma pessoa do bem ou uma pessoa do mal. Por esse motivo, se você não for capaz de criar conexão e utilizar de empatia, dificilmente ele vai se abrir contigo. Já viu aquela vez que você foi pra um evento e aí você conhece uma pessoa e em pouco tempo você chega à conclusão de que ela é chata e você não quer estar perto dela? Pois é. Isso acontece quando não existe empatia ou rapport. Quando eu começo um atendimento comercial, eu preciso quebrar gelo, eu preciso acalmar o meu cliente, eu preciso passar uma mensagem pra ele de que nós somos parecidos. Eu já gravei um vídeo aqui no canal especificamente sobre como fazer conexão e rapport. Eu vou deixar o link pra esse vídeo na descrição desse episódio. Assiste porque é muito complementar a venda consultiva. Se você não quebrar o gelo e não quebrar a defesa do seu cliente, dificilmente você vai conseguir investigar com eficiência. Quando você vai pra investigação sem se conectar com o seu cliente, é muito mais fácil ele mentir e no final ele não se abrir como deveria pra você conseguir ser consultivo. Treinamento é parecido com ir pra academia. Não adianta você ir uma vez por semana pra academia ou não adianta você ir de vez em quando pra academia. Se você para de ir, automaticamente você perde performance. Pra você ter um time que vende efetivamente solução e não produto, tem que ter treinamento constante. Pelo menos duas vezes por semana. Eu te aconselho a fazer todo dia, mas se não der pra fazer todo dia, duas vezes por semana. Divide o treinamento em treinamento teórico e treinamento prático. Treinamento teórico, eu te explico como fazer. Treinamento prático, aplicamos aquilo que a gente aprendeu e vamos simular. Roleplay é a simulação, onde um vendedor simula ser o vendedor e outro vendedor simula ser o cliente e vocês vão trazer um case real pra tentar aplicar tudo aquilo que você aprendeu e parar de utilizar a apresentação de produto e indo pra um processo consultivo onde você vai falar sobre solução. Você não pode querer conhecer o cliente dentro da reunião que você faz com ele. Você tem que se aprofundar no cliente antes de entrar na reunião. Muita gente quer rec mirabolante. Como é que eu faço, Thiago, pra explodir minha taxa de conversão? 99% das pessoas que atuam em vendas, não. Estuda no dia anterior os clientes que vai falar. Não pesquisa a indústria. Não pesquisa o histórico. Não pesquisa quais são os cases que ele tem dentro do mesmo segmento. E não vai com preparação adequada para conseguir trazer uma venda. Pensa no seguinte. Eu não sei se você já praticou um esporte. Mas pensa como é que é o final do campeonato. Cara, todo mundo dá o máximo. Você corre mais. Você se esforça mais. Por quê? Porque você quer ser campeão. Você tem que fazer a mesma coisa em cada venda. Se esforça mais. Estuda mais. Pesquisa mais. Se interessa um pouquinho mais sobre o cliente. Por quê? Quanto mais você se prepara, melhor você vai estar durante a reunião. Quanto mais informação você coletou e quanto mais informações relevantes você tem pra compartilhar, mais valor o cliente percebe na reunião, mais ele se abre e maior vai ser tua chance de trazer essa venda. Dentro da Immersal Growth Machine, a gente trabalha uma dinâmica chamada Kanban Prosper. O Kanban é uma ferramenta que te permite mapear quem é o cliente, dores, sonhos, atividades que ele executa, produtos e serviços e cases parecidos. Eu te aconselho a construir personas de clientes. Pega o Kanban, eu vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Pega o Kanban, imprime, se reúne com o teu time e vamos fazer um brainstorm pra descrever um cliente que tem muito sucesso que a gente vendeu recentemente. Cria um Kanban pra cada persona que a tua empresa atende. Isso vai te ajudar a clarear. Quando o vendedor tiver que atender um cliente parecido com esse, ele já sabe qual Kanban ele vai e isso vai aumentar a tua taxa de conversão. Treine a sua equipe a fazer perguntas estratégicas e revelar as verdadeiras necessidades e dores do seu cliente. Você precisa ficar muito bom num conceito chamado Spin Selling. Situação, problema, necessidade e implicação. Eu fiz uma live de mais de uma hora aqui no YouTube te mostrando exatamente como você aplica o Spin Selling. Eu vou deixar na descrição desse episódio. Depois de ver esse vídeo, assiste. Tiago, mas uma hora é muito tempo. Cara, escuta ela quando você estiver na academia, quando você estiver correndo, se estiver fazendo alguma outra atividade. Mas vai fazer uma diferença muito grande de você entender a diferença dos tipos de perguntas e aplicar isso no teu processo de vendas. Uma vez que você aprendeu a ser consultivo, agora chegou o momento de você focar nas dores do cliente. Lembra, ninguém compra um martelo. Eu não quero ter um martelo, eu quero ter um quadro pendurado na parede. Ninguém quer um software de gestão, eu quero ter mais lucro. Então para de falar sobre o que você faz e pensa na transformação. Só que para eu achar a transformação, eu tenho que saber qual é o problema. Por que o cliente está falando contigo? Foca na dor, foca em entender o quanto está custando, foca em descer a quanto tempo a dor acontece. A partir dessa compreensão, você amplia de maneira exponencial a sua capacidade de influenciar e persuadir o seu cliente. Quando você for apresentar a tua solução ou o teu produto, mostra como o teu produto resolve essa dor que você acabou de identificar. Mostra ela como sendo uma resposta direta ao problema que o cliente está passando, transportando ele de um cenário que ele não gosta para a vida dos sonhos. Traga cases. Eu posso te falar, olha, esse fone aqui, ele dura 6 horas direto no seu ouvido sem você precisar carregar. Eu posso falar, Marcos é um maratonista, ele adora correr ouvindo música. Só que um dos grandes problemas que ele tinha é que o fone anterior ele carregava a todo momento. A partir do momento que ele começou a usar esse fone, ele passou a carregar apenas uma vez por semana. O que eu trouxe? História, contexto e narrativa. Isso influencia muito mais a fixação da informação porque ele vai entender exatamente qual jornada que a pessoa percorreu para ter essa solução. Não adianta você ser um repetidor de palavras. Você tem que se treinar, se adaptar a cada contexto. Quanto mais simulação você fizer com o teu time, maior a chance do time estar preparado para os diferentes tipos de cliente. Muito importante que as suas propostas sejam personalizadas. Aqui na Growth Machine, todo o início da proposta tem a ver com o cenário atual do cliente. O meio da proposta tem a ver com a solução que eu apresento e o final da proposta com o investimento que o cliente vai ter. Crie propostas personalizadas para cada tipo de cliente, fazendo a modificação do problema e da necessidade, de acordo com o diagnóstico que você executou na primeira etapa, durante a sua investigação. Treine, oratória e apresentação. Apenas 7% da minha comunicação são as palavras que eu digo. 93%, postura corporal e tom de voz. Quanto mais os seus vendedores ensaiarem a comunicação, mais eficiente eles serão e com mais clareza eles passarão a mensagem necessária e, por consequência, será mais fácil fechar uma venda. Foque na construção de relacionamento de longo prazo. Quando você vende contando história ou omitindo informação, o que vai acontecer é que no médio prazo, esse cliente vai ficar com raiva de você. Você não pode viver nesse mundo porque isso vai te roubar resultado. Mantenha a proximidade. Apresentou a solução? Fundamental ter follow-up e pós-venda. Follow-up é acompanhar até o cliente assinar o contrato. Pós-venda é garantir que aquilo que você prometeu de fato se torne realidade. Acompanhe o seu cliente. Quanto tempo você não fala com o cliente que fechou contigo mês passado? Há dois meses? Há três meses? Ele está feliz ou ele está triste? Quanto mais relacionamento você construir, mais vendas você vai fechar. Nunca use a mentira, a omissão ou informações erradas. Se concentre em ser um consultor que efetivamente está preocupado em entregar sucesso para o seu cliente. Não venda a qualquer preço. Não venda algo que o seu cliente não precisa e nem tampouco que uma expectativa falsa. Pensa que não é mais um jogo de fechar uma venda. Construindo receita de longo prazo e contínua para a sua organização. Utilize a estratégia de storytelling. O melhor comunicador que já existiu na Terra foi um cara chamado Jesus Cristo. Jesus Cristo explicava tudo por parábolas. Ele contava a história. E tem histórias famosíssimas, como a do semeador. Cada história tem uma mensagem contida dentro dela. E ajuda a explicar para pessoas normais, que muitas vezes não tinham tanta informação, mas conseguiam levar para si aquela parábola. Em vendas tem que fazer a mesma coisa. Em vez de você explicar a funcionalidade de um produto, conta a história de alguém que utilizou esse produto e que resultado ela teve. Eu me lembro que certa vez eu atendi uma empresa chamada Medicatriz. Lu tinha uma grande dificuldade de conseguir fazer com que suas vendedoras fossem mais consultivas. Através da nossa aceleração, do nosso acompanhamento, do nosso treinamento constante, a gente conseguiu fazer com que o time de vendas parasse de oferecer produto e passasse a se preocupar com as esteticistas, mostrando como a Medicatriz podia ser um aliado para aumentar a receita e a lucratividade das esteticistas. O que eu fiz? Te contei uma história. Fica muito mais fácil você entender do que se eu te explicar apenas tecnicamente o que eu estou fazendo. Ou então eu posso te falar sobre a Mola Corban, que aplicou um processo de qualificação mais eficiente e passou a tirar leads desqualificados e, a partir disso, aumentou em 50% o seu resultado. Ou então a J-Expert, que parou de investir no inbound e passou a falar apenas com os grandes clientes que faziam sentido para a J-Expert vender. Isso fez ele crescer em mais de 120% a sua geração de demanda. O que eu estou te contando? Histórias e histórias. Ensine o seu time a contar histórias. Deixe os cases da sua empresa acessível e mostre para eles como eles apresentam o resultado que eles entregam através de uma história de um cliente que vocês atenderam no passado. Desenvolva a habilidade da escuta ativa. O que é escutar ativamente? É você não ficar esperando o cliente parar de falar para falar em seguida. É você parar, ficar em silêncio e se concentrar no que o cliente está falando. Pegue parte da informação que ele te dá para fazer a próxima pergunta. Me conta, como estão os resultados em vendas? Ah, não, a gente está com dificuldade de vender porque o vendedor, ó, quer dizer que o seu vendedor não está atuando da melhor forma. Mas por que você percebe que ele não está atuando da melhor forma? Mostra para o cliente que você está interessado no que ele fala e que você está muito presente escutando cada detalhe do que ele está compartilhando. Tenta pegar o que está por trás do que ele está falando. Se ele fala, por exemplo, é, pois é, eu estou um pouco preocupado porque o final do mês está chegando e o time não está vendendo bem. Percebe que ele falou o final do mês, mas ele não disse o porquê? Cara, me conta um pouco mais, por que esse mês é importante? Não, porque como a gente é uma empresa americana, eu vou reportar resultados desse semestre e tal, lá, 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 lá. E a gente só tem mais três meses agora para fechar o primeiro quê? Tenta entender o que está por trás da informação que ele passa e tenta sondar e descer um nível abaixo para você conseguir entender exatamente qual é a raiz do problema. Tenta, sempre que o cliente termina de falar alguma coisa, resumir o que ele diz e confirmar se de fato você entendeu da maneira correta. Isso é fundamental para você ser consultivo. Se você quer ser muito bom em parar de oferecer produto e passar a vender apenas solução, você precisa de um bom roteiro. Aqui na Growth a gente usa um conceito chamado GPCT-BSI. Eu tenho um roteiro completo sobre isso, botei o desafio ali de mais 200 comentários, se bater 200 comentários eu boto o meu roteiro pessoal de GPCT-BSI. Nesse roteiro você consegue cercar cada uma das perguntas necessárias para você vender solução e não oferecer produto. Lembra, resultado eu não controlo, mas cada um tem o resultado que tolera. E detalhe, se você chegou até aqui, esse conteúdo foi útil para você. Deixa o seu curtir, se inscreve no canal, assim você não perde nenhum conteúdo e nunca mais você vai ficar oferecendo produto por aí.